Aqui tem um parafuso, aqui tem outro, para tirar essa tampa, aqui a letra de direcionamento, puxar essa pecinha preta para o lado direito, soltou, agora só inclinar um pouco e puxar a letra, abrir aqui, tirar os filtros, as telinhas, tirar aqui a tampa, puxa para o lado direito e o outro puxa para o lado esquerdo, aqui tem um parafuso, aqui tem outro para soltar a carenagem, puxou aqui, tem as garrinhas atrás, aí dá para tirar, aqui soltar o receptor, aqui tem a referência do aparelho, soltar aqui o aterramento, tem um parafuso aqui para soltar a calha e no outro lado também tem outro parafuso, só puxar com cuidado para não quebrar nada, soltar aqui o motorzinho do frepe, né? tirar ele para poder lavar a calha e não danificar esse motorzinho, eu trei. aqui soltar aqui o... a parte elétrica, né? também tirar essa caixinha, tem um parafuso aqui, tirar a caixinha da elétrica, onde está a placa eletrônica, agora soltar aqui o... esse é o sensor de serpentina, tirar aqui os terminais aqui do motor ventilador, né? agora tirar aqui o capacitor do motor ventilador, puxar aqui os fios de interligação entre a evaporadora e a condensadora, tem aqui o cabo da elétrica, que é o cabo de tensão para energizar o aparelho, guardar em um lugar aqui no bata-água, aqui tem... aqui tem... aqui segura a serpentina, tem dois parafusos nesse lado aqui, tirou esses dois parafusos, a serpentina fica solta, agora tem mais dois parafusos do outro lado, aqui é que segura essa parte branca que segura o motor ventilador, tem um parafuso aqui, e ele tem as três agarrinhas que segura na peça do suporte da evaporadora. aqui tem dois parafusos, segura a serpentina, aqui tem o parafuso que segura a turbina no eixo do motor ventilador, esse parafuso está muito duro, aí não tem condições de tirar essa turbina, aí vai ser lavado com a turbina no lugar e a evaporadora, pois os parafusos estão tão oxidados que não tinha condições de tirar, aqui eu estou isolando o motor ventilador, para poder lavar tanto a serpentina como a turbina, e não bater água aqui no motor ventilador. segura akadina no motor àsaque do motor travaille no�. e aí você vem ali parafusos, mountain f暗った a gente do motor hjelpa, aí eu vou me a botar a ponta de barriga, então eu sou unha de aqui slitinais de traseonta mais de grimportar. e pronto aqui para lavar a serpentina e o suporte da serpentina e cuidado e deixar o motor ventilador na parte de cima do jeito que tá aí e pois nesse desse caso aí não bate água E aí e aí e aí e pronto aqui já foi lavado eu tô tirando aqui a bolsinha coloquei para proteger o motor ventilador né ele já foi enxuto e já tá seco a serpentina também tá sem água agora eu vou tá colocar colocando de volta as peças e montando ele e E aí e não tá colocando a pecinha aqui que segura o motor ventilador aqui é o capacitor você coloca Vou colocar aqui na caixinha da placa eletrônica, colocar no lugar, na caixinha da placa eletrônica, colocar o encaixe aqui do terminal do motor ventilador. Vou colocar aqui, esse daqui é o sensor de serpentina. Vou colocar os aterramentos de volta. Vou pegar na calha, colocar aqui o motorzinho do frap. Tchau. Tchau. Vamos colocar aqui o dreno, passando aqui perto da tubulação do evaporador, colocar aqui a calha, encaixar, né? Tem os dois parafusos para colocar. Prender a calha para ela não estar se soltando. Vou colocar os dois parafusos aqui do lado da serpentina, para prender a serpentina. Encaixar aqui a conexão do motorzinho do frap. Tem os dois parafusos aqui na placa eletrônica. Fechou aqui, ó. Tem cuidado com esse isolamento. Vou colocar agora o receptor. O receptor e o botãozinho do liga e desliga. Botãozinho de emergência, né? Pronto Eu vou encaixar aqui as conexões aqui do receptor com a placa Agora eu vou colocar aqui a carenagem Coloca a primeira atrás Apertou Pronto Tem os dois parafusos para prender a carenagem Aos filtros, as telinhas Aqui é a tampa da frente Tampinha da elétrica Agora colocar a letra de direcionamento Coloca um lado Depois coloca o outro E agora coloca a parte de dentro Essa pecinha, a parte preta Pronto Aqui colocar a tampinha de baixo Tem os dois parafusos Pronto, o vídeo foi isso aí Se gostaram do vídeo Dê um gostei Se inscreva no canal E qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Que na medida do possível A gente está aí respondendo Obrigado E até o próximo vídeo